Trago aqui pra vocês novamente mais um vídeo de o Dark War Ghost Tokyo O joguinho que vocês tanto gostam E hoje vamos estar fazendo algumas coisinhas, testando a minha força Fazendo aquela molenga ou molenga de sempre E obviamente rodar alguma coisa aqui Não tudo, porque eu tô juntando as coisinhas aqui Porque eu tô esperando estar mudando alguma coisa Principalmente isso aqui Essa área VIP aqui pra mim, amor, já não tem mais tanto interesse, tá ligado? Não tem tanto interesse porque a gente já pegou o prêmio máximo daqui E nenhum desses aqui eu quero, entende? Então tô esperando pra poder estar rodopiando Porque pra mim não vale mais a pena Mas é o seguinte novamente aqui É que assim, gente Se vocês querem que eu traga mais vídeos de Tokyo Ghoul Dark War Vocês precisam deixar o like nesse vídeo Bora bater a meta de 3 mil likes Que a gente sempre consegue Então vamos, vamos lá Não esquece de estar deixando aquele seu likezão Dá a língua Dá a lumbar Não esquece de estar deixando o like com a testa Mandar testada no celular Testada no mouse Testada no iPad Testada no tablet E é isso aí mesmo É... é É É da uma forma Agora eu quero ver alguém conseguir dar o like com a testa É impossível Acredito eu, né? Não sei Mas tudo bem Duvido vocês aí conseguiram isso, beleza? Deixa nos comentários E lembrando... Já que você tá desafiando eles a dar o like com a testa Eu tenho um desafio pra você Vai, pode continuar É o desafio? Você vai aumentar a sua voz Deixa eu apertar aqui e aumentar Não, mas eu tô falando alto Vai Então tá bom Vai, qual aconteceu o desafio? Não, termine o que você estava falando Vai, pode Não, só pra eles deixarem o like E agora... E que tem código no vídeo Só isso O desafio é o seguinte O seguinte É o seguinte É... Você rodar 10 VIPs E eu rodar 10 VIPs E a gente vê quem tem mais sorte Quem tem mais sorte? Isso Mas não nesse vídeo Não, né? Não nesse vídeo que não tem nem como Mas tá bom Então tá bom, então Então o desafio é Eu rodar 10 e você rodar 10 Exato Então beleza, então Vamos ver como é que vai ser Provavelmente eu vou perder É óbvio Mas não sei, né? Vai que nesse dia acontecesse uma coisa Mas vamos ver, né? Tá bom, então Tudo bem Ok, ok, ok Agora vamos lá Já que você fez desafio Eu vou tá fazendo minha manjinha Eu vou tá fazendo uma bezendeira Alguma coisa do tipo Pra tá aumentando a minha sorte Porque a situação minha tá um pouco preta, beleza? Tá um pouco complicado Mas ó Ó, tenho 3 negocinhos pra rodar aqui Eu rodo 1 Você roda 1, eu rodo 1 Eu vou seguir vendo que eu vou rodar 3 Tá Eu vou rodar 2 Você vai rodar 1 Olha só Rodar 3 Olha as contas Olha as contas Vou rodar 1 Não veio nada Agora eu rodo 1 Agora você rodo o outro E no meu vai vir Entendeu? E no meu vem, ó Ó Veio Uma carta Veio, uai Oxi Ah, veio 1 SR Veio 1 SR Não, não veio nada Veio só a charge dele Ah, tá A situação complicou Mas mais 3 a gente consegue Mas é só fazer algumas coisinhas aqui Que eu consigo já, tá ligado? Tamo aqui, João Vem aqui, ó Pelo primo Vem aqui Onde que tem? Tinha mais um que pegar Vamo lá, a gente já pegamos Acho que a gente chovei aqui Não, aqui só dá diamante É, é bom ter diamante É, mas não é o que eu quero O que tinha? Eu quero o, o, as cartinhas Por que ele tá falando assim? Não sei também Mas olha só Daqui a pouco eu não ia pegar mais um VIP Olha só Que coisa bonita Deixa eu ver aqui Não tem mais nada pra eu pegar aqui? Não tem mais nada Tem aquilo lá que você deixou Gente, eu deixei Tem um lá no... O que? É, um lá E lá Ó, tá Vou pegar aqui Mas ainda bem, não vai vir nada É Só pelo Tem, mas tem que pegar tudo Tem que ajudar tudo Mas enfim Eu queria mais algumas coisinhas aqui Deixa eu ver Aqui eu não vou conseguir agora Vou conseguir diamante Aqui, não É só nessas duas últimas aqui Que a gente vai conseguir Ih, amor de Deus Vai ser meio complicado O que eu queria fazer mesmo, gente Era isso aqui, ó Só que nunca, nunca vai Nunca vai, nunca tem Nunca tem isso aqui É um PVP, ó Que legal Sim, não tem pessoas Não Às vezes muita gente não sabe ainda Não, sabe Mas eu acho que é o horário Ah, eu acho que é o horário Esse horário não vai ter Não vai achar Então Não tem muito, muito o que fazer não Porque meio que tá complicado Esse horário aqui Mas o que a gente pode tá fazendo? Nada Porque não tem o que fazer Nessa parte aqui mesmo É só sentar e chorar Não acha Eu já fiquei, já tentei vários Vale, eu tentava no horário cedo Quando eu conseguir, obviamente Que eu vou mostrar pra vocês Porque é um sistema de PVP E eu tô muito curioso Pra saber como é que é As pessoas tão no rando Isso quer dizer que tem gente jogando Porém Tá difícil Mas tudo bem, né? Tudo bem, tudo bem, tudo bem Uma hora a gente consegue isso Temos que conseguir Porque eu tô muito ansioso mesmo Pra saber Não sabia disso, não? Acho que tem um negócio diferente aqui Tá vendo? Lá, os quatro e dois liberam Tem a área normal e tem o outro lá A área eu não sabia, obviamente Mas tem o novo aí Tá, deixa eu ver aqui O que eu consegui com o outro Foi com... Não, mas peraí Eu quero um cara Não sei não Tá me copiando Tem que voltar? Eu quero ver Pegar um de 90k Dá pra... Ué, esse aqui dá Esse aqui dá Esse aqui dá pra ir pra cima Vamos pra cima dele Vamos pra cima dele Vamos pra cima dele Vamos tentar subir de rank aqui Porque subir de rank é legal É bom Porque toda hora eu ganho mais diamante E, ô Diamante, muito bom Diamante sempre vai ser muito bom Eu tô com um time da pesada Nossa, defendi tudo Nossa, o Noro já foi Nossa, mas o cara não tem tanta R100 Foi dois o dele Vai, Ariba, vai Olha esse bichão dando porrada Então, ele deu uma porrada no Zool E o bichão foi morto Olha esse bichão dando porrada Olha esse... Nossa Ele quase levou o time inteiro do cara Caraca Não O primeiro time ele matou dois rodinhos Sim A porrada que o bicho deu, mano É o quê, mano? O bicho chegou e... Pou! Quase levou o time inteiro, mano Que que foi isso? E o RC nosso não é tão frente Ele tem 86k Ele tem 85 É o quê, mano? Caramba Tô sem entender agora O bicho deu uma porrada Mas uma porrada Que os caras dormiram, mano Pra ver, ó 86 eu tenho Eu também tinha 80k Então nós dava aparelho E ele não tinha... Ele só tinha time SSR Igual eu E ele tinha o Arima também Só não tinha o Noro Mas o Noro foi o primeiro a falecer, Tadinho Ele tinha aquele novo também Que saiu? Não, o dele não era o novo Não? É o antes desse Esse aqui é o novo Tem o outro que é mesmo Esse jeito Só que sem essa armadura aqui Ele tinha o Shinohara Tinha o Shinohara Essa é a Shinohara Uma parada própria Tem jeito aí Eu vou? Tem, vamos ver Então vai Eu rodo, você roda Tá, agora eu rodei Então vai Você? Sacanagem Você começou Calma, vamos ver aqui Vai, vai você Vai você Porque sabe Eu não tenho muito acesso Ah, vem o dourado Vem o dourado Vem a Hinami Boa Eu preciso dos frags dela Eu preciso dos frags da Hinami É sério Eu preciso Porque eu quero deixar ela 5 estrelas Porque Acredita gente A Hinami 5 estrelas É um dos heróis mais fortes que tem Não sei o porquê Mas na tabela dos heróis fortes A Hinami 5 estrelas é uma das melhores que tem Só perde pro Noro E provavelmente agora pra esse monstro aqui Pra esse bicho O bicho tá uma porrada Que eu não entendi foi nada Ele botou pra dormir os malucos lá Deixa eu Já passei a Hinami A Hinami ela tá por aqui Aqui ó Hinami Falta quanto? Nossa Quase ir pra 4 estrelas Porque eu quero deixar ela 5 Vai demorar Mas né Tamo indo Tamo indo já Meu Olha só que uma coisa inacreditável Que eu não tô entendendo esse herói Deixa eu ver aqui ó Ele tem 7k de ataque Esse tem 5k Ih tem 4 Como é que ele deu tanto dano? Não sei Como é que ele deu tanto dano? O Noro foi o primeiro aí Sim O Noro foi o primeiro Não entendi foi nada Ele deu uma porrada No bicho que ele Ele deitou E se eu troco aqui Eu perco o RC Isso aqui é o mais triste de tudo Não sei Eu fico com menos RC Oxi Quer ver ó Eu vou trocar aqui Vou dar um Equipe E você vai ver O RC vai descer um pouco De 86 Ela deve ir pra tipo 84 Nossa Então perde um pouco Vou pôr o que? Vou pôr aqui no Noro Vamos pôr no Noro Ó o Noro Eu tô fazendo uma doideira Porque o Noro é um personagem Muito forte Mas esse novo que entrou Entrou pra arrebentar Um pouco do balão Não tô entendendo nada O bicho é doideira E eu tenho que ficar logo Com o roxo também Tá difícil Eu tô tentandinho lá Tentandinho Mas tá complicado Tá difícil Tá difícil pra caramba Mas o maior jeito que a gente consegue É ficar do full roxo Eu vou tirar esse aqui também Porque isso aqui é pra ser útil Beleza Agora eu vou vir aqui Vou pôr aqui Eu preciso upar esse carinha aqui também Arrumar os negócios dele Pra ver se eu vou perder o RC Que eu vou perder Porque eu vou perder um bocadinho de RC Vim aqui Trocar Vou botar esse aqui Que é de dano Agora eu vim aqui E boto esse aqui E beleza Olha lá Viu Perdi um pouquinho Perdi bem pouco Na real Nossa Deu 200 de RC Acho que é bem significante Vim Vim É É bem significante isso Mas vamos ver aqui Não, chega de rodar Mas tem que guardar Pra nosso duelo Vai que eu não consigo Os 20 cards de VIP Aí nós vai no outro, né Nós dei quase tirou os melhores Meu, eu tô com vontade De ir na arena de novo E ver se esse bicho Vai dar uma porradona Eu quero encontrar aquele cara Aquele cara vai estar Na minha posição Deixa eu ver se eu Ó, ele aqui, ó É o mesmo É o mesmo Ó É, porque era o que eu tava Eu tava no 197 Deixa eu ver Então vamos lá de novo Vamos de novo Vamos ver o que vai acontecer agora Vamos ver o bichão Em ação de novo Ó, pode ver, ó Tem o Tatara Ele tem o Kaneki Agora ele perde É, ele eu vou lá E agora eu perco, tá ligado Ó, é o mesmo personagem Ó O Noro já foi O Noro agora não tá aguentando nada Agora ele tem que me botar Então Vamos ver, vamos ver Nossa Eu falei pra você Ele acabou com esse aí Nossa Bota esse aí Nossa Nossa Agora não deu mais Mas é Então quanto menos HP ele fica Mais dano ele dá Então ele dá muito dano Muito dano mesmo Muito Obviamente eu tenho que arrumar meu time Porque meu time não tá Tão legal O meu Moro Eu tô de cara com o Noro O Noro tá Tá Caindo muito rápido Porque o Noro Ele é muito bom Pra essas coisas Mas é só Eu arrumar o time E deixar bem bonitinho Mas eu só queria mesmo Era ver Porque eu peguei No meu outro time Que meu outro time Normalmente é mais forte E era certo Mas tudo bem Esse meu outro time Cadê Esse meu outro time Deixa eu dar Ia dar bom Mas meu Eu tenho que arrumar Ah Tá Deixa eu arrumar aqui Estão first Meu Calma lá Não tô entendendo Uma coisa aqui Deixa eu arrumar meu time aqui Deixa eu arrumar aqui Agora tá fazendo um time melhor Deixa eu pôr Esse aqui Esse aqui Esse aqui Aí agora eu posso pôr Esse aqui Esse aqui E esse aqui Porque quando os caras Me atacar Tá um time bonitinho Tá um time bastante bonitinho Acho que eu não posso ver lá agora não Não posso ver lá Mas agora meu time aqui Tá ótimo Pra mandar um cara Pra me atacar Pode tá bonita Beleza Mas meu O dano dele é muito alto O dano dele é muito alto Muito, muito alto Muito alto Muito forte Muito forte mesmo Eu gostei Eu gostei muito Eu sabia que ele é tão forte sim Eu vou usar ele Sabe aonde Eu não sabia que ele é tão forte Eu vou usar ele aqui Porque aqui vocês Cadê Cadê Aqui Aqui ó Aqui vocês colocam a pessoa É óbvio Vamos jogar uma porrada Ele leva todo mundo Vamos jogar uma porrada Só que nunca Nunca acho Eu queria muito Vamos ver Vamos ver se vai vir aqui Infelizmente isso aqui Não dá certo Não dá certo Porque não acha Eu não sei o porquê Não sei se é o horário Não sei porque Tem ele aqui ó Toda hora fica aparecendo Um nome aqui Um nome ali E é todos os servidores Não é possível Que em todos os servidores Uma pessoa não esteja indo na arena Não é possível E toda semana Tem um top rank Diferente aqui na arena Toda semana é um cara De ver ó Hoje é o Hero Já foi Siki Show Já vi também que Não sei Mas sempre tem uma pessoa diferente Eu vi que muda aqui Que os números vai aumentando Se o número aumenta Quer dizer que tem gente que joga Né Tem gente que joga Mas infelizmente A gente não tem a sorte de achar Talvez seja por causa do horário Porque né É oito horas Da manhã Da tarde Eu não sei Que horário Eu não sei que horário é esse lá Mas se for É um horário Que na verdade Era bater dentro lá Mas também Não é horário ruim Bom Eu vou tentar cedo Não sei por algum motivo Cedo sempre tem mais pessoa nos jogos Assim que não é brasileiro Sempre tem Roblox Jogos de celular Sempre cedo São os servidores mais votados Então talvez seja isso Então eu vou tentar Entrar cedo aqui E ver Se eu vou conseguir fazer uma batalha E mostrar pra vocês Como é que funciona isso Beleza? Se você assistiu até aqui Não esqueça Deixando o like nesse vídeo E nós se vemos no próximo vídeo Porque agora eu vou nessa Falou E fui Tchau